A Mãe Quando Deus me chama pra jejuar Quando Deus me chama pra buscar Quando Deus me chama pra se consertar O meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Não é assim mesmo, meu irmão Não é assim mesmo Na presença de Deus o coração bate forte Vem que ouve a bravação minha parada Você que tá fachucada Você que está fachucada Você que está fachada Ai, 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 ai Traz o coração Ai, Deus, usa a voz na igreja pra você Ai, mas eu não quero deixar minha roupinha Eu não quero deixar as festinhas Eu não quero deixar o carnaval Eu não quero deixar o namorado Eu não quero deixar a vida de pé de pai Ai, 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 ai Mas eu tô me chamando Mas eu tô me chamando Seu coração Quando eu falo contigo Aí o coração bate forte Tá de forte, hein? Com os tempos que você cantava Chega no qui-ra Cantava na minha presença Orava na minha presença Linha a palavra na minha presença Jejuava na minha presença Usava saião na minha presença Usava o branco Na minha presença Linha a presença Linha a presença Terra, 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 terra Eu tô me chamando Eu tô me chamando Embaixar, embaixar Eu quero o teu coração Pra mim, eu quero, pra mim Eu quero Oh, dá-me o teu coração Dá-me o teu coração Ai, dá-me o teu coração Dá-me o teu coração Dá-me o teu coração Mulher Dá-me o teu coração Valor Eu quero trabalhar Quero trabalhar Quero trabalhar Quero trabalhar Quero trabalhar Quero trabalhar Lembrar daquele tempo Lembrar daquele tempo Lembrar daquele tempo A glória dessa última casa Ela será maior A glória dessa última casa Ela será maior Ela será maior A glória dessa última casa 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 A glória dessa última casa Ela será maior Eu vou te perdoar Eu vou te ensinar Vou te renovar Vou te levantar Vou restituir Aquilo que você perdeu Vou repreender o mal Que carinha Você morreu Eu vou te levantar Veio simplista Eu vou te tentando Eu escarordnung Que havendo Ca cooling Vallora Eu vou te levantar Revisão Paraucho Veio me Me chamar, me chamar, me chamar Tenho chamado, pastor, empregador Tenho chamado, é você mesmo Tenho chamado, mas eu tô todo errado Tenho chamado, mas eu tenho, eu tenho Tenho chamado, é dentro dessa favela É dentro do hospital que eu tenho Têm chama, me chamar, me chamar Ai quando o laço eu te vou quebrar Eu tenho chamado, mas eu tenho Chamar, me chamar, me chamar Eu tenho chamado, aí quando o laço eu quebrei Eu tenho chamado, quantas vezes eu te vim Quanto as vezes te vim Quanto as vezes te vim Mas eu tenho chamado Quanta vez eu te visitei Quanta vez eu te chamei Quanta vez eu te chamei E preço que eu paguei Eu tenho chamado Eu tenho chamado Eu tenho chamado Eu tenho chamado Olha o chove Eu tenho que chamar, eu tenho chamar Do que você vai dizer? Eu tenho chamar, eu tenho chamar Mas sou eu teu amor E a minha luz Eu tenho chamar, agora eu vou fazer Eu tenho chamar, quem não veio vai se concentrar É com você que eu tenho chamar Eu tenho chamar, vou te levar Eu tenho chamar Você vai viajar Porque eu tenho chamar Eu tenho chamar Eu tenho chamar Eu tenho chamar Estira dessa cama Eu tenho chamar Eu tenho chamar Eu tenho chamar Eu tenho chamar Eu estou do teu lado Eu tenho que chamar, eu estou te visitando Eu tenho que chamar, eu estou te tocando Eu tenho que chamar, eu estou tocando no teu estresse Eu tenho que chamar, eu tenho que chamar Eu tenho que chamar, eu tenho que chamar Eu tenho que chamar, eu tenho que chamar Eu tenho que chamar Tem que jogar na chão Olha o meu sair Olha o meu ir Eu tenho chamado Ai, 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 menina levanta aí Da linda a cube, da linda a cube Eu te digo, menina, me deixa Eu te digo, menina, me deixa Eu te digo, menina, me deixa Eu tenho chamado Porque eu tenho chamado Porque eu tenho chamado